Música Bom, o programa Namoral hoje é um programa um pouquinho diferente. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava conversando com a Ana Paula Negrini, minha amiga, parceira do navio MSC Divina, e ela me contou que ia haver um evento motivacional da CNA. Música Bom, como é que é feito se eu quiser voltar a estudar? É feito uma prova, para ver que estágio que eu estou, aonde eu me encaixo? Então, se você quiser voltar agora, você faz um teste de nível com a gente. Oi gente, eu sou a André Albuzeiro, estou aqui de novo no programa Namoral, com o X da Questão. Música Música